Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, para analisar a USIMINAS, dar uma olhada na USIMINAS, da Operação de Siderurgia, Mineração e Soluções, basicamente ele é aço trabalhado, operação de pedaço menor de relevância na operação, siderurgia praticamente completamente voltada ao mercado interno, mineração a grande maioria para o mercado externo. No último, no segundo trimestre de 2022, que eu tenho o vídeo aqui embaixo na descrição, a gente teve toda a colocação da tese, então é importante assistir, incluindo mais cor sobre as áreas de atuação da operação, explicando no que é utilizado cada pedaço. aqui a gente veio acompanhando o trimestre a trimestre, aqui a continuidade do acompanhamento que a gente tem feito com os ativos que interessam na parte de mineração, de minério de ferro e siderurgia, algo que não é novidade para a galera do canal. Como dito, aqui a continuidade do acompanhamento, bem casado com o que foi falado nas análises anteriores, especialmente no primeiro trimestre, então é importante assistir tanto o segundo trimestre, quanto o trimestre anterior, o segundo trimestre de 2022, quanto o trimestre anterior, o mesmo período do ano passado, com estimulação aqui para assistir análises subsequentes, especialmente no terceiro trimestre de 2022, onde é exemplificada a dinâmica do setor de mineração. Para quem não conhece o setor de mineração, essa é uma análise do terceiro trimestre de 2022, da Uzi Minas, é uma análise importante. O do Deutis mostra a continuidade da piora da operação, comentado no trimestre passado que aquilo ali poderia ser um respiro que viesse a ter o retorno, a piora contínua e não uma virada para o positivo, certo? Dado que a dinâmica de economia global, a economia brasileira toda apontava para um arrefecimento contínuo da dinâmica de econômica global e por aí vai, está tudo comentado a perder a conta, muito, muito, muito. Receita líquida, a gente tem uma queda de 5% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, 19% year-on-year versus o mesmo período do ano passado. EBIT está ajustado com uma queda mais forte, 53% versus o trimestre anterior, 81% versus o mesmo período do ano passado, está uma forte piora, a margem vai a 5% versus 11% no período anterior, 23% no mesmo período do ano passado. Aqui vale lembrar que as margens têm ali um arredondamento considerável pela operação, então só para levar em consideração quando olhar esse número aqui, é aproximadamente aquilo, tá? Lucro líquido com uma queda forte também, 47% versus o trimestre anterior, 73% versus o mesmo período do ano passado, certo? Um resultado, diga de passagem, que acompanha ali bastante, se aproxima ali do resultado da Vale, mostrando que é muito, possivelmente, em grande parte causado por uma questão setorial. Sim, a reforma do alto forno colabora e por aí vai, mas muito aqui do setor que está sofrendo com o arrefecimento contínuo da economia global, com o aperto monetário e por aí vai, questões que a gente comenta constantemente no canal. O resultado, então, com forte piora, possibilidade que foi comentada aqui no trimestre passado. A alavancagem continua muito tranquila, está em 0,38 vezes, dívida líquida sobre a EBITDA, versus 0,07 no trimestre anterior, que teve uma forte geração de caixa. O cronograma ali muito alongado e tranquilo, e mesmo assim com o caixa cobrindo a próxima amortização que a gente tem a fazer em full. Então, não só o cronograma está alongado, mas a próxima amortização que tem lá para 2026, se não me engano, já está toda coberta pelo caixa presente na operação. Fluxo de caixa negativo, por piora na operação, que a gente vê pelo EBITDA contribuindo em menor pedaço, em menor parte, a gente viu ali na entrega do resultado. Forte capex, forte investimento, especialmente pela reforma do alto forno. Está aí distribuição de dividendos, que não é problemática, dada a baixa alavancagem. Então, não vejo, provavelmente, como problema ter uma demanda maior de caixa, um sangramento de caixa por causa dos dividendos nesse período. A abertura das áreas de atuação é sempre interessante. Para dar um pouquinho mais de cor, na tela a gente já vê siderurgia, para ter uma noção de margem, de quão piorou, de quanto é relevante no resultado como um todo. Seguida de mineração, a gente pode ver ali justamente a discriminação da parte que é utilizada pela própria operação e a parte que é enviada para o mercado externo. Finalizando com soluções, que é justamente o que foi comentado lá do aço trabalhado. Finalizando, eu continuo vendo a operação como bem positiva, quando eu olho uma dinâmica médio e longo prazo, especialmente pela resiliência da operação financeira e a estrutura de capital, que está muito, muito bem construída. Mas levando em conta a conjuntura, onde eu não vejo a capacidade de desconsiderar a continuidade do arrefecimento, do crescimento global. China, com o crescimento não reagindo muito bem, mesmo com o estímulo. Estados Unidos ainda tendo que fazer aperto monetário, assim como a Europa. E a pressão na economia local, comentado, todos esses fatores comentados também na análise da Vale. Eu tenho interesse na operação, mas num preço consideravelmente menor. Uma vez que a gente tem novamente a estabilidade desse preço versus a análise anterior, desde a última análise, que vinha estável desde a anterior, não acompanhando a contínua piora no operacional financeiro que a operação vem entregando. Então a gente vê a operação piorando continuamente e a vontade da galera de fazer força aqui no ativo continua segurando o preço lá em cima, mas aquele preço não casa mais com a entrega da operação financeira. Então eu vejo ativo aí com, assim como a Vale, com aproximadamente 30% acima do ótimo de conforto, do ponto onde eu ficaria muito confortável de alocar. Então segue aquela mesma lógica da Vale, não tenho interesse de alocar aqui agora. Se por algum acaso começar a sobrar muito capital, a gente pode conversar sobre alocar um pouco acima disso, mas os 30% me parece um pouco esticado nesse momento com a dinâmica que a gente vê para o futuro. Na tela a gente vê o preço em laranja aí, é o minério de ferro, como eu venho comentando consistentemente, o FEF. Tenho interesse, mas preciso de um preço consideravelmente mais baixo. Continuaremos acompanhando trimestre a trimestre. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até segue as análises aí. Valeu galera, beijão!